Você que vai registrar, Nathiel? Você que vai registrar, Nathiel? Vai ler o que faz, então a gente tira. Nathiel vai tirar. Nathiel, troca esse nome. Vai, Nathiel. Nathiel! Troca esse nome, Nathiel. Eu vou colocar Florentino, né? Nathiel, não merece. Mas tá lá, pera. Tá. Ai, ó, Nathiel! Você gosta de senhora? Adoro meu nome, Nathiel. Que nome feio, velho. Que nome feio, velho. Que nome normal. Para, ou viaja. O que é o mal de sua filha? Não, para de colocar isso. Que nome feio, velho. Que nome feio, velho. Que presente pra Nathiel? Como é que é o nome dela? Sara. É linda, bonita. Que gostou de Nathiel? O que é o nome dela? Não. Nathiel vai ser? Pra ver Nathiel, né? Não vai ser Nathiel, não. Vai pegar o... Vai ser? Nathiel, Nathiel, mano. Nossa, nossa, nossa. Qual foi a segunda opção de nós? Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. A segunda opção. Obrigado. A segunda opção. Ser uma filha. Tira a mão dele. Vou colocar um cachorro em tubo. Dizinho, né? A segunda opção, qual é? Qual é a segunda opção? Qual é a segunda opção? A segunda opção é... Para de mim filmar. Nathiela, Nathiela. Não, a segunda opção...